3h60, de volta do intervalo e vamos de política. O quão sólida está essa base do presidente Lula no Congresso, apesar de tantos ministérios distribuídos pelo Centrão? Eu tenho o bastidor para vocês. Vem cá, gente, camerão. União Brasil e o MDB travaram a votação do PL, que trata da tributação das offshores, aquelas empresas no exterior, nos paraísos fiscais e dos fundos exclusivos dos superricos, frustrando os planos do governo de aprovar o projeto nesta semana. Foi o que me disseram fontes que estão ali pertinho das negociações. Essas medidas são fundamentais para os planos de arrecadação e de déficit fiscal zero do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E vou lembrar vocês, cada um desses partidos tem três ministérios. Um líder partidário me disse o seguinte, falou, Raquel, esse projeto é um desastre para o país porque afasta o capital, afasta os investidores. Segundo ele, vou abrir aspas, os brasileiros têm o direito de se proteger em paraísos fiscais quando tem um governo turbulento. Não que seja o caso do governo do presidente Lula, ele me disse, mas não pode fechar essa porta. E aí tem uma outra aspa aqui desse líder partidário. Muitos deputados do meu partido têm compromisso com a liberdade econômica e não vamos vender a nossa alma. E aí eu perguntei, mas então não tem negociação para a semana que vem? Estamos falando de princípios, então, muito sérios. E ele me disse que não. Será? Vou chamar aqui os meus parceiros e começo com ela, Jussara Soares, que estava me ajudando a apurar essa história, estava nessa apuração junto comigo. Jussara, Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, que é o relator, estava aqui com a gente ontem, animado, dizendo não, semana que vem a gente vota. E aí? É isso, Raquel. Ele mantém esse otimismo que semana que vem, na verdade, na terça-feira, ele tem uma reunião com o MDB, com o líder do MDB, para discutir. Ele minimizou a não votação ontem. O que ele disse? É normal, as pessoas estão querendo saber um pouquinho mais de detalhes, de repente sugerir algum complemento. Essa é a versão dele. O que a gente sabe é que os líderes têm falado, sim, olha, vamos ler, não era um texto para votar com essa rapidez, essa agilidade que o governo queria. De todo modo, essa reunião que vai ter na terça-feira com o MDB e com outras bancadas, União, Republicanos, para tentar detalhar e aí tentar fazer pequenos ajustes, pequenos ajustes ainda na visão, na versão do deputado Pedro Paulo, que é o relator deste texto. Agora, a expectativa dessas lideranças, eles dizem o seguinte, o governo não vai ter dificuldade. Eles estão dizendo que o governo não vai ter dificuldade, que o governo vai conseguir aprovar, mas querem mais tempo para isso. A previsão é que esse texto, segundo me disseram essas lideranças, é que ele seja apreciado entre o dia 18 e o dia 23 ainda deste mês. Bem, vamos ver como ficam as negociações, vão aguardar essa reunião de terça-feira para ver que ajustes eles vão propor, que alterações e o que de fato dá para negociar ainda e como vai chegar a um acordo para votar esse texto. Então, Clarissa, porque o que o deputado Pedro Paulo explicava ontem para a gente é que tinha ajuste de alíquota, puxa daqui, vem de lá, estavam chegando no meio termo. O que a fonte me descrevia era quase uma questão de princípios. No nosso partido, a fonte me dizia, e aí estamos falando de partidos do Centrão, que tem muita gente que se diz ali de direita. A gente não vai votar a favor de medidas que aumentem a arrecadação, que vai lá e tributa um paraíso fiscal. E aí não tem muita negociação. Olha, Raquel, tudo nas declarações que você está citando tem cheiro de quem quer rir tem que fazer rir, né? Porque o que a gente ouve nos bastidores é que o governo do presidente Lula, a equipe do ministro Fernando Haddad, estavam muito bem alinhados com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para encaminhar essa votação. Por quê? Há ali um argumento, eu até trouxe essa informação aqui uns dias atrás, de que seria aí um aceno a ser feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, dando ali um sinal de boa vontade, digamos assim, para o Palácio do Planalto, mobilizando ali os parlamentares da sua base, inclusive do seu partido, que recém aderiu à base do presidente Lula, para quem sabe ali, logo em seguida, já conseguir destravar aquelas negociações do segundo escalão que ainda estão meio travadas, né, Raquel? Caixa Econômica Federal e também a FUNASA, prometidas já principalmente seus comandos para o PP e para os republicanos, mas cujas vice-presidências e cargos ali de segundo e terceiro escalão poderiam ser distribuídos também entre outros partidos da base. Esse movimento do União Brasil e do MDB de dificultar essa negociação tem cara de, opa, peraí, a gente quer ter voz. A gente sabe como essas negociações funcionam, a gente sabe que não é à toa que o presidente Lula segurou as indicações, todo mundo diz para a gente nos bastidores no Centrão que as negociações, a entrega dos comandos da Caixa e da FUNASA está decidida, já está pacificada, mas Lula segura porque sabe que isso acaba servindo de moeda de troca naquele pequeno balcão de negócios na hora de negociar as propostas interessantes para o Palanalto no varejo. Há ali sim uma prioridade para a agenda econômica e as informações que a gente tem é de que houve sim um compromisso por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que isso vai andar. Pedro, a Clarissa estava falando que esses partidos querem ter mais voz. Ok, mas cada um deles já tem três ministérios. Qual é o tamanho, qual é a solidez, acho que essa é a melhor palavra, dessa base do governo Lula? Nenhuma, né, Raquel? A gente vê ali o União Brasil, vamos pegar o caso do União Brasil. O governo Lula está segurando o ministro Juscelino Filho no cargo, é um ministro que só traz desgaste para o governo, só traz agenda negativa, notícia após notícia, e o Lula mantém esse ministro lá por causa do União Brasil. É a mesma coisa o MDB, né? Então, o presidente Lula contratou uma crise enorme para fazer uma reforma ministerial, mandou embora a Ana Moser, realocou o Márcio França, deu espaço para os republicanos e para o PP, tudo isso para conseguir o mínimo de governabilidade, para aprovar uma agenda básica, pelo menos na área econômica. Na área de costumes, essa ofensiva conservadora do Congresso Nacional, essa briga contra o STF, o governo está assistindo tudo de camarote, não está nem cogitando a possibilidade de entrar nessas bolas divididas, porque não tem força política para isso. Há muita pressão, inclusive, da esquerda, para que o Lula e a base do governo se posicionem para frear o que eles chamam de ofensiva conservadora, mas o Lula não, o Lula está guardando a sua munição para a agenda econômica. E na hora que chega a primeira pauta dessa agenda econômica, que é essa questão das offshores, os dois partidos não entregam o que prometeram, quer dizer, devo, não nego, pago quando puder. Agora, quando vai ser essa entrega? Pois é, ótima pergunta. Gente, obrigada.